Bom dia. Dentre os setores em crise, o de locação de imóveis é apenas mais um. São frequentes e cada vez maiores os anúncios de alugue-se, seja para propriedades residenciais ou comerciais. Os aluguéis de natureza comercial sofrem tanto pelo aumento da oferta de imóveis novos colocados no mercado para locação, quanto pela entrega ou desocupação de espaços anteriormente locados. Alguns segmentos, inclusive, são campeões da devolução de prédios locados, como é o caso das revendas de automóveis e dos ligados à moda. Para muitos inquilinos, cujos negócios já se apresentavam insatisfatórios, mesmo antes da atual crise, a queda do faturamento a partir de então tornou insuportável a manutenção do aluguel ou do negócio propriamente dito. Essas empresas se mudaram para espaços com alugueis mais baixos ou até mesmo encerraram as atividades, aumentando a disponibilidade de imóveis para alugar. A maior oferta, então, de espaços para locação, pressiona os preços para baixo, mas encontra a resistência dos proprietários, que são muitas vezes refratários à redução no valor da locação. Mas uma coisa é certa, que pela ação da infalível lei da oferta da procura, os preços virão para baixo, ou pelo menos não aumentarão, visto que a oferta para locação é maior do que a sua demanda, e isso deverá continuar por um bom tempo. Tenham todos uma boa semana.